Maravilha. Ô Madureira, gente boa, hein? Não, olha só. Eu tive contato com ele. Eu fiquei preso no kart, porque eu fiquei doidão ontem e tava numa festa. Aí eu fiquei calibrado. Aí dormi, adormeci e me deixaram lá. Fecharam o kart e eu fiquei preso lá. Adormeceu? Aí eu chamei a polícia. É, eu apaguei lá de doidão. Apaguei lá de doidão. Apaguei de doidão, pô. Aí os caras fizeram a giro de má fé e me deixaram lá. E aí eu fiquei preso lá. Chamei a polícia, quem apareceu é o Carlos Madureira. Aí ele me tirou da parada, tá ligado? Me tirou da parada. E eu falei com ele assim, ó. Em alto e bom som. Falei. Doutor, o que precisar de mim aí pra ajudar na cidade, o cara? Conta comigo, não sei o que, não sei o que lá. Mas por quê? Pensando já em me juntar à bandidagem, tá ligado? E os cana acharem que eu tô do lado deles, sendo que eu não tô. E eu acho que eu posso... Que isso, gente? Agrediu o amigo? Agrediu o amigo dela? Ei, Cleo. Que ideia agora não, hein? É assim mesmo, mano. Tá assurtado. Continua teu papo aí, doidão. Então, só quero dizer pra vocês que eu não tenho vínculo com ninguém. O meu vínculo agora é com vocês. Toda a lealdade a esse grupo, no que eu puder ajudar dentro da minha possibilidade cognitiva, eu vou ajudar. O chefe tá vindo aí, mano. Sim, agora você se ferrou. Caralho. Você se ferrou. Tô com muito medo, tá vindo aqui. Não, não. Agora... Papo reto. O chefe tá vindo. Conseguiu a oportunidade que tu queria. Agora é só representar, irmão. Papo reto. Agora é a minha live. Agora é a minha live que tem que... Ah, nisso eu sou bom. Deixa que eu vou desenrolar com ele. Qual é o seu nome? É... Ruiva, né? Você aqui é Ruiva, né? O quê? A menina aqui, a vidente aqui, qual é o nome dela? Bet. Bet Ruiva, né? Não, eu só queria dizer que eu tô junto com vocês aí. Pode chamar o chefe. Eu vou aguardar aqui. Só pra avisar, Cleber, eu não trabalho aqui não, tá? Só tu me trazer mesmo. Vê se você desenrolar aí. Ah, mano. Tu não trabalha pra eles, não? Não. Ele chegou no dia bom. Chegou no dia bom. Chegou. Chegou no dia de pizza. Eu trabalho em outro ramo, entendeu? Se é que me diz, eles sabem o ramo que eu trabalho. O que é que tu trabalha? Não posso falar, cara. Fala aqui, fala aqui, dá um sussurro aqui. Se eu te falar... Ah, eu vou ter que morrer, não. Então deixa quieto. É, você tem que ser possível. Eu vou ter que falecer, não, não, não. Eu não quero saber nada que eu não posso. Eu não quero saber nada que eu não posso. Já tinha chegou o chefe lá? Aqui é outro ramo. Tá vindo aí? Tá vindo aí? Ele é boladão? Como é que ele é? Ele é boladaço. Papo reto. Ô, Frota. Oi. Você acha que eu falo que eu trabalho pra ele? Meu trabalho? O que é que minha rapaziada faz? O que é que faz mais bem? Ser preso. Não. Vocês até tu é, todo dia. Eu só fui uma vez e prometo a vocês que não vou ser... Deixa eu te perguntar um bagulho. Como é que é teu nome mesmo? É Cleópatro. Cleópatro. Não sei se eu me apresentei direito. Professor. Fala aí, professor. Eu não sei se tu percebeu, mano, mas aqui a gente tem uma visão bem diferente das coisas, tá ligado? A gente tem uma visão bem diferente, tá ligado? A gente gosta de tratar bem todo mundo, mano. Então, isso é um fator crucial aí, caso tu queira almejar alguma coisa aqui dentro. Pegou a visão? Entendi. Entendeu? A gente deixa todo mundo subir. Óbvio, tem que ter respeito, caralho. Mas a gente deixa todo mundo subir, entendeu? A comunidade é aberta. A gente quer agregar pra todo mundo. Pegou a visão? A primeira coisa que tem que ter na tua cabeça é isso aí, mano. Fechou. Deixa eu te perguntar. Se tu tá com uma arma na mão e entra um maluco aí com o carro rápido, porque tipo assim, aqui pode estacionar o carro de geral, entendeu? Só que a gente pede pro pessoal vir devagar. Porque tem criança que, porra, passa aqui, tem as velhas fofoqueiras, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso aí. Se passa um piroca aqui, rápido, tu para ele pra conversar. Como é que eu tô desenrolo com ele? Ele tá armado? Não. Eu chamo ele, na moral, dou uma corridinha, chamo ele na de chava e troco a ideiazinha pra ele não ficar correndo pra lá pra cá, assim, de maluco, tá ligado? E se ele te desrespeitar? Se ele persistir nessa porra? Aí vai... Eu vou dar só um na mãozinha dele, porra, pra servir de exemplo. Um que, meu irmão? É o que? Um o que? Uma caroçada. Ele vai dar um tap e fala, cadê o baileiro? Como é que é, filho? Cleópatra, Cleópatra. Meu irmão, vou dar uma caroçada, filho. Como é que o cara sai correndo assim, porra? Tem que ter ordem aqui também, gente. Vocês não botam ordem aqui, não? Fechou, chefe, fechou. Entendi, mano, entendi. Tu não ia passar a rádio pro teu chefe, não, mano? Pra saber o que era pra fazer? Opa, com o braço? Com certeza, eu só faria isso com a ordem do meu chefe, claro, pô. Eu pulei essa parte porque eu achei que tava óbvio demais. Entendi, entendi. É, eu acho que tá em boas mãos aí, vou deixar ele com vocês, hein? Deixa esse piroca aqui. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado por ter me trazido e me dado esse emprego. Qualquer coisa me manda mensagem, viu, Cleópatra? Agora eu vou fazer um bom trabalho aqui, espero que o senhor, deixa eu falar aqui, tá, gente? Vou até tomar uma liberdade aqui e falar em nome de vocês aqui agora, que eu já faço parte do grupo. Tá. Ó, toma cuidado pra você não falar sobre a gente por aí, tá? Eu sei que você não faria isso, não é do teu feitinho. Mas, às vezes, às vezes, no calor do momento, toma umas e outras e o caralho acaba falando. E a gente não quer ter problema, não é verdade, meu amigo? É, espero não ter problema contigo, viu? Com certeza, não vai ter. Se você não me der problema, eu não vou te dar problema. Maravilha, boa sorte. Qualquer coisa me dá um toque. Obrigado, obrigado. Gostei, gostei. Vocês viram como é que vai ser daqui pra frente? Só uma caroçada, né? É, cara. Se o chefe permitir, se o chefe permitir, eu vou usar, vou fazer de exemplo. Calma aí, cara. O chefe tá chegando, fica pianinho, hein? Contra ladrão de carro, então. Sou ladrão de carro. Já roubou quantos carros aqui desde que você chegou? Dois carros e um caminhão. Esse caminhão eu tô sabendo porque meu carro tava guinchado nele e você quase levou meu carro junto. Era tu? É, era eu. Com o Antônio Nunes. Pô, que pariu, mas depois eu devolvi, pô. É, você devolveu. Fiz pela zoeira, fiz pela zoeira. Tá chegando aí, chefe? É, eu dei risada, não vou mentir. O chefe tá chegando aí, menino. Tá chegando, tá chegando? Demorou. Deixa eu ficar em pé, então. E respeita ele. Já bate uma continência. Como é que... Como é que eu bato com você nessa casa? Você tem que ajudar aí. Ó, nosso chefe não é um dos caras mais inteligentes do mundo, entendeu? Eu diria que ele é até o menos. Mas respeita ele, tá ligado? Qualquer palavra errada com ele, tu morre, entendeu? Não, claro, claro, claro. Quantas horas tu costuma passar por dia aí, mano? Mais seis horinhas de trabalho comercial. Comercial é o quê? É Braz aqui? Salve, salve. Chefe! Aí, o Cleópaton. Não é possível, né? Cleópaton. O chefe chegou, Cleópaton. Chefe chegou. Blank. Opa, cadê? Opa, tudo bom, chefe? Seja bem-vindo aqui. Eu sou o Cleópaton. Teu nome é Cleópaton? Sim. Que tipo de bicho tu matou e colocou na cabeça, criança? Esse aqui é meu estilo. Esse aqui é meu estilo. Eu tentei emplacar um... Um estilo mais acessível. Não é assim, vou mentir pra você não, chefe. Eu... O estilo aqui é mais pra dichavar nas ruas, tá ligado? Porque ninguém acredita que uma pessoa assim, ridícula do jeito que eu tô, faça as atrocidades que normalmente eu faço. Caraca, mano. Então tu é o pica do bagulho, no meu agulho? Não sou o pica, não sou o pica. Ao lado de vocês, eu sou muito melhor. Pode ter certeza, meu chefe. Aí, papo é reto, professor. Gostei do Fred Macro aí da 15 de março. Papo é reto. Muito obrigado. Qual que eu tô... Quais são suas qualidades aí, ô... As minhas qualidades são muitas, meu chefe. Eu faço tudo que você imaginar. Roubo carro, meto trabuco em cara de filha da p***. Não gosto de polícia em hipótese alguma. Jamais teria o número de filha da p*** desse num contato meu de celular. Eu, eu sou viciado em matar. Então pode ser o que é o killer? Mais ou menos isso. Não, não, não. Matar filho da p***. Matar por matar, não. Nunca. Agora, se foi de contra a minha galera... Pode ter certeza... Que vai ficar a sete palmos da terra. Então tu é matador, então. Joga uma caroceira na minha mão pra tu ver se... Tu matando rolas, c***? Ele é o que lê com princípios aí. Tu matando rolas, c***? Ué, vocês acham que eu tenho que matar inocente? Não. Tu matando rolas. Tu matando rolas? O que que é rolas? Tu não conhece esse dialeto nosso não, né, parça? Conheço não, conheço não. Conheço não, não conheço vocês. O negócio é o seguinte, c***. Como é que tu curte trampar mesmo no bagulho mesmo? Que isso, mano? Na resposta. Nossa, isso aí é o rolas, tá vendo? O famoso rolas, tá ligado? E ele deu um rola. Pegou a visão? Ah, eu queria fazer isso. Tu queres dar um rolas? Aham. Se você quiser, eu te ensino dar uma rolada aí, tá ligado? De cria. Que eu me dar uma rolada, então? De cria. De cria, me esquentando. De cria mesmo. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra dar uma rolada? Assim, ó. O negócio é o seguinte, mano. Aí, coloca um brinquedo na mão do menor aí. Joga um brinquedo aqui na mão do cara. Não, mas é o seguinte. Se o senhor der um tiro na p*** da minha comunidade, padrinho. Pega a patruz. Ah, já vai dar aí, profissional? Vou, vou. Jamais, jamais. Não, dá sem bala, né? Eu quero fazer isso sem a tua permissão. É, dá sem permissão. Eu quero fazer tudo que o senhor permitir, viu, seu chefe? Eu vou fazer tudo que o senhor permitir, somente. Pega uma aí também, ô, o frotinha. Se esse maluco tentar correr, tu dá uma. Eu não consegui pegar, eu não consegui pegar. Comigo ele não troca, não. Calma aí, calma aí. O frotinha me deu um... Um vibrador, acredita, chefe? Não queria ficar aguentando ninguém, não. Mas ele me jogou um vibrador na minha mão. Falou que era pra bota. Entregou um irmão no bagulho, cara? Ah, cara, tu não tem bagulho aí pra segurar, cara. Tem bagulho pra segurar? Tem, pô, tu não tem bolso, mano. Quando é que eu consigo esse bolso? Pô, me passa o vibrador, fã, então. Tu não tem bolso também não, criança? Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, ficou difícil não rir, cara. Pô, eu vou te dar minha pistola e tu passa o vibrador, cara. Passa o vibrador pro cara aí, cara. Motherfucker!